Recolho-me ao sabor da noite Sozinho desfruto a solidão Já não tenho medo da saudade Pois suspiro em meditação Em silêncio choro contido Em meu peito foco grito É preciso coragem Em respeito lançar-se ao infinito A boboda celeste Ao precisar o tempo A boboda celeste Ao precisar o tempo Em jardim estrelado No espaço se converte Em meio ao musical campestre Entre vales colossais Vociferam amarelas Azuis e vermelhas amarelas Azuis e vermelhas amarelas Agora sigo escutando Agora sigo escutando as estrelas Agora sigo escutando as estrelas Recolho-me ao sabor da noite Sozinho desfruto a solidão Já não tenho medo da saudade Pois suspiro em meditação Gostou escutando as estrelas Apa que a gente fez? CRIEDER Aleluas amarelas! Cri Petersen